A Badiânia tem cerca de 25 mil moradores. Não é a primeira vez que o município, que fica a 90 quilômetros de Goiânia, ganha destaque nacional. Em dezembro de 2018, o médium João Teixeira de Faria foi preso aqui, na casa Dom Inácio de Loyola. Jornalistas, policiais e curiosos movimentaram a cidade por algumas semanas. Até hoje, a população fala pouco do assunto. Não foi bom para a cidade, né? Em maio e junho desse ano, moradores viveram dias de medo com o criminoso Lázaro Barbosa, que rondava a zona rural dessas regiões. Lázaro morreu numa troca de tiros com os policiais no entorno do Distrito Federal. Agora, mais uma vez, a Badiânia está na rota de um criminoso. Ele é assassino, estupra as pessoas, assassino e diz que rouba. Eu tenho medo. O cidadão desse, você não pode facilitar. Depois de matar três pessoas no último domingo, inclusive a própria mulher que estava grávida e a enteada, além de um fazendeiro vizinho, o Anderson teria fugido para a Alexânia. De Corumbá de Goiás para a Alexânia, uma distância de aproximadamente 30 quilômetros. Depois de Alexânia, as últimas informações é de que ele teria vindo aqui para a Badiânia. Mesma distância, cerca de 30, 40 quilômetros. As pessoas que moram na zona rural, que é o local onde o Anderson estaria escondido, é o local também onde a polícia trabalha procurando por este criminoso, essas pessoas estão com medo. Muitas delas não têm familiares na cidade e, por isso, devem continuar dentro de casa. Dá medo, dá medo sim. As polícias têm que correr atrás dele, porque é igual o Lazo, o Lazo fez muita vítima. Na base da Polícia Militar e na Delegacia de Polícia Civil de Abadiânia, movimento tranquilo, já que os policiais estão em campo. Enquanto o criminoso não for encontrado, os moradores ficam apreensivos. Estão todos assustados, eu também estou, eu espero que resolve essa situação o mais rápido possível.